Tá, 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 louquinha pra me ver Nós fez amor no carro, ela agora quer toda hora Louquinha pirou de vez, ela só pensa em namorar Não pensei duas vezes, chamei ela pro motel Tá uma bagunça danada, ela não para de gritar Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Nós fez amor no carro, ela agora quer toda hora Louquinha pirou de vez, ela só pensa em namorar Não pensei duas vezes, chamei ela pro motel Tá uma bagunça danada, ela não para de gritar Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Tá, 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 louquinha pra me ver Louca pra me beijar, louca pra fazer amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma